8 melhores carros até 35 mil reais. Para você que está pensando em trocar de carro, até mesmo comprar seu primeiro carro, mas está na dúvida sobre quais são as melhores opções do nosso mercado, vem comigo que nessa lista tenho várias sugestões interessantes nessa faixa de preço, que serão divididos em duas partes. Na primeira parte falarei de carros mais voltados para o uso urbano, então carros mais compactos, mais econômicos. Já na segunda parte falarei de carros mais voltados para viagens, então carros mais espaçosos, mais bem equipados, com motores maiores, então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito, eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disse nesse vídeo foram cotados em novembro de 2023. Começando com o primeiro da lista, vamos pegar um carro aqui mais compacto, falando do Fiat Uno Attractive Celebration 1.48 Válvulas Flex Manual 4 Portas 2012. A tabela de um carro desse hoje está em R$ 30.744,00. Aqui já o novo Uno, o Evo famoso, e esse nome justamente pelo seu motor, linha Fire Evo, mais atualizado, de comando de válvulas simples no cabeçote, acionado por correia dentada, e variador de fase para as válvulas de admissão. Sendo assim, a potência é de 85 cavalos na gasolina e 88 no etanol. E o torque é de 12.4 kgfm na gasolina, 12.5 no etanol. Para um hatch compacto de 925 kg, a relação de peso e potência é de 10.5 kgfm. É um carro que vai se sair muito bem no trânsito urbano, vai te dar uma certa agilidade. E caso você precise pegar a estrada, ainda não vai fazer feio. É um carro que ainda vai se comportar muito bem na questão de retomadas de velocidade com esse motor 1.4. Câmbio manual de 5 marchas, C513, bem dimensionado para o torque de saída desse motor, só que de engates mais imprecisos que você tem que se acostumar ali com a posição das marchas no primeiro momento. Depois vai bem. Porta-malas tem 280 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível caso você precise aumentar ainda mais essa capacidade de carga. Medida de pneu são as 1.756514, preciário são uma das mais comuns, pneus que você encontra até com certa facilidade no mercado. E o consumo, falando aqui de dados oficiais, é um carro que na cidade faz 8.7 km por litro com etanol 2.5 com gasolina. Estrada 10.4 no etanol 15.2 na gasolina, podendo fazer até um pouco mais, ser até um pouco mais econômico na prática, claro, dependendo da sua forma de guiar, do trajeto e do trânsito que você pegar. Porém, a lista de equipamentos não é muito boa, mesmo nessa versão atractiva e tudo que eu falar aqui vinha como item opcional, que era direção hidráulica com coluna ajustável em altura, além de vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal, mais freios ABS, encosto de cabeça para os cinco ocupantes e faróis de neblina. Assim como o sistema de som, que vinha com um leitor de CD, USB e conexão Bluetooth também como opcional. Então, dica para você pegar um carro desse, tente encontrar o mais bem equipado possível, pelo menos com a direção hidráulica e o ar-condicionado, que vai facilitar a revenda futura desse carro. E também, enquanto você estiver com ele rodando, vai ter um pouco mais de conforto, mais comodidade e mais conveniência a bordo, o que é legal. Pontos positivos de você pegar um carro desse, os principais são a sua robustez, confiabilidade mecânica, é um motor de manutenção simples, peças que você encontra com facilidade, preços acessíveis, carro de bom desempenho com esse motor 1.4, boa economia de combustível, como vimos em números, ao mesmo tempo em que é um carro confortável rodar suspensão, mas voltada para essa característica. Carro de bótono do solo não costuma raspar com facilidade, mesmo nessa versão atractiva. O espaço interno para quem vai no banco traseiro é ok, nada de se surpreender positivamente, mas para a categoria está bom. Acabamento também, ele é um pouco melhor do que seus concorrentes no encaixe das peças, na textura dos plásticos utilizados e ainda é um carro compacto, ótimo para o trânsito urbano de uma forma geral. Porém, ele tem seus pontos de atenção. Utiliza freios a discos sólidos na dianteira, que é uma solução que eu não gosto muito. Dependendo do seu uso, se você forçar demais, pode perceber uma diminuição na eficiência desse sistema. Engatos do câmbio também, como eu falei, não são dos melhores. Porta-malas é pequeno. Foi um carro mal avaliado pelo Latine Capituaia, porque não é muito seguro em casos de colisão. Por essas e outras razões, é um carro mais desvalorizado. Ele veio com aquela missão de aposentar a geração anterior do Uno Mili, que fez muito sucesso e ainda faz sucesso no nosso mercado. Então, era uma missão difícil que, por mais que fosse um carro mais moderno, mais atualizado, ainda tinha aquele ar que não era melhor que a geração anterior. Então, é um carro que ficou um pouco mais de lado, não caiu tanto no gosto do consumidor no primeiro momento. Então, acabou se desvalorizando um pouco mais ao longo dos primeiros anos aí no mercado. Por essas e outras razões, hoje é um carro de revenda um pouco mais difícil. Mas, passando aqui para o segundo da lista, para você que precisa de um carro com porta-malas de maior capacidade, dá para pensar no Chevrolet Classic Advantage 1.08 Válvulas Flex Manual 2015, tabela, R$ 32.342. Aqui, já equipado com motor GM Família 1, na sua última atualização para esse Classic, que era o VHCE, já com acelerador eletrônico, coletor de admissão em termoplástico, comando de válvulas roletado, dentre várias outras melhorias para esse motor de comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada, que entregava uma potência de 77 cavalos na gasolina e 78 no etanol. E um torque de 9.5 kg força metro na gasolina, 9.7 no etanol. Sedã compacto de 905 kg, olha só, mais leve que o próprio Uno. Mesmo assim, a relação de peso e potência fica em altos 11.6 kg por cavalo. É um motor 1.0, então não dá para esperar aquele desempenho esplêndido. O câmbio manual de 5 marchas tenta compensar um pouco isso, aqui é o F17-HAR, de relações mais encurtadas para deixar esse carro um pouco mais ágil dentro de cidade. Na estrada, vai ser um motor que vai girar muito alto ali, acima dos 80, 90 km por hora, pode incomodar um pouco, faz bastante ruído e talvez não seja a melhor opção para você viajar. Mas conta com um bom porta-malas de 390 litros de capacidade, caso você precise levar bastante coisa nesse carro, dá para fazer isso sem maiores problemas. Pneus, mesmas medidas lá do Uno, 756514, sem problemas para encontrar. E o consumo na cidade é de 7.4 kg por litro com etanol, 10.4 com gasolina. Estrada 9.2 no etanol e 3 na gasolina. Dá para fazer um pouco mais aí na estrada, dá para chegar nos 15, 15,5 dentro de cidade. Algo em torno de 11, 12 km por litro também, dependendo do trânsito que você pegar, não é impossível. E eu escolhi essa versão Advantage porque ela vinha um pouco mais bem equipada já de série comparado com a versão LS de entrada. Aqui já conta com direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal mais freios ABS e aquele mostrador de informações triplo no painel, o famoso TJ da Chevrolet. Indicava hora, data e temperatura externa. O que é bem interessante, se tratando de um carro compacto da categoria nesse ano modelo. E o sistema de som também já vinha de série nessa versão Advantage, com as conexões de CD, USB e Bluetooth. Bem interessante também. Pontos positivos principais de você pegar um Classic desse, o seu motor resistente, confiável, outro aqui de peças baratas. Tudo muito fácil, muito simples de encontrar. Carro também bem econômico, principalmente dentro de cidade. Excelente capacidade de porta-malas aí, se tratando de um compacto. Ao mesmo tempo em que é um carro de dimensões externas mais compactas, então bom para o trânsito urbano. Versão Advantage, ela é um pouco mais bem equipada, como já mostrei aí, em índices de série. O acabamento interno também, ele tem uma diferenciação para a versão de entrada, então eu digo que é uma versão de melhor custo-benefício. Não é muito mais caro do que a LS, digo que vale muito a pena e com certeza. É um carro relativamente barato pelo ano de fabricação, comparado com os seus principais concorrentes. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção. O motor costuma bater pino, é algo que você tem que avaliar antes de levar um carro desse para a sua garagem. Não só isso, mas em qualquer carro que você for olhar para comprar, é muito importante você fazer uma avaliação bem criteriosa, bem técnica. E para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho, com mais de 280 itens de tudo que você precisa avaliar em um carro, e o que você precisa observar para cada um desses itens, para que você consiga fazer uma análise de forma mais técnica, mais criteriosa, e aumente muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Então, link na descrição e no comentário fixado para o nosso e-book, como avaliar um carro usado ou guia completo. Além disso, o Classic também tem relatos de vazar óleo na caixa de câmbio, que é algo também para você observar antes de comprar. Espaço interno também não é muito bom, assim como o acabamento ali é plástico duro para todo lado. Nesses Classic mais novos, perdeu um pouco da qualidade comparado com os mais antigos, o próprio Corsa B. E também é um carro mal avaliado pelo Latinx, que é por sua época também não é muito seguro em caso de colisão. Mas se você quer um carro mais espaçoso um pouco, até mais bem equipado, dá para pensar no Fiat Grand Sienna Attractive 1.48 Válvulas Flex Manual ano 2013. A tabela de um carro desse hoje tem R$ 33.649. E eu já fiz um vídeo de avaliação completo desse carro, mostrei todos os detalhes internos e externos, levei esse carro para dar uma volta, passei todas as minhas impressões ao volante, vou deixar na descrição o link para o vídeo. Mas aqui vamos resumir para você, ele é equipado também com motor Fire Evo, mesmo lado Uno, então mesmo os números de desempenho, como você pode observar aí na tela, só que claro, o Grand Sienna é um pouco mais pesado. Ele é um sedã compacto de 1.094 kg, então a relação de peso-potência já sobe para 12.4 kg por cavalo. O desempenho aqui vai ser bem mais limitado, infelizmente. O câmbio também é o mesmo lado Uno, C513, mesmo os pontos de atenção que eu já falei, porém o porta-malas do Grand Sienna é enorme, 520 litros de capacidade, ainda conta com banco traseiro rebatível, excelente. Pneus aqui são nas medidas 1.85, 60, 15, ar um pouco maior, mas ainda não prejudicam muito o conforto ao rodar. Consumo na cidade, 7.7 km por litro com etanol, 11.2 com gasolina. Estrada nova no etanol, 3.1 com gasolina. Médias também bem interessantes. Se você andar com esse carro de forma tranquila, vai se surpreender muito positivamente. Eu, quando testei esse carro na estrada, fiquei surpreso com a economia dele. E, de série, nessa versão atractiva, ele já vem equipado com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal mais freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes e faróis de neblina. E os opcionais de vidro elétrico nas portas traseiras, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ajuste de altura do banco do motorista e sensor de estacionamento traseiro. Assim como o sistema de som, que também era opcional ser equipado via coletor de CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Então, também é um carro aqui para você tentar pegar com alguns desses opcionais para te dar um pouco mais de conforto, comodidade a bordo. Por exemplo, os vidros elétricos nas portas traseiras, para você não ter que ficar lembrando de ficar fechando lá na manivela toda vez que for sair do carro para acionar o alarme e evitar de deixar uma janela aberta. Então, vai aí esse ponto de atenção. Pontos positivos principais de um Graciena, robustez, confiabilidade mecânica, peças também baratas, muita coisa ali de motor, compartilha lá com o próprio Uno, carro bem econômico, lista de equipamentos também bem completinha, ainda mais pegar com alguns daqueles opcionais, carro confortável rodar, suspensão voltada para essa característica também. Aqui sim já é um carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, excelente capacidade de porta-malas, boa qualidade do acabamento, mostro isso lá no vídeo também. Por essas e outras razões, o Gran Siena é um carro de bom custo-benefício, ele caiu bastante de preço aí nos últimos anos, está bem desvalorizado, então pode te entregar bastante aí pelo valor que ele cobra hoje em dia. E falando em pontos de atenção, já que eu citei a parte de ser um carro um pouco mais desvalorizado, também o desempenho é fraco, visibilidade traseira não é das melhores, tampa do porta-malas é um pouco mais alta, suspensão costuma estourar com muita facilidade ali, os coxins e buchas que você deve substituir sempre por peças originais, se possível, ou pelo menos de primeira linha para ter uma boa durabilidade, se colocar peça paralela aí de buchas, coxins, não vai durar, vai estourar rápido e você vai ter que trocar de novo. É um carro com um certo alto índice de roubo, então o seguro pode ser um pouco mais caro, não é dos melhores também com relação à estabilidade, tem uma suspensão mais macia, então cuidado em curvas de alta velocidade, e eu digo também para você evitar as versões equipadas com câmbio Dualogic, que deram vários problemas, não tem uma boa confiabilidade, vai pegar um Grand Siena desse, pegue sempre com câmbio manual. Mas se você quiser um carro com desempenho um pouco melhor, dá para pensar também no Volkswagen Polo Sportline, 1.6, 8 válvulas, flex manual, ano 2011, tabela R$ 35.134,00. Estourando um pouquinho a nossa linha de corte ali, mas negociando bem ali, pode chegar nos R$ 35.000,00 redondo. É um carro que já vem equipado com o motor EA111, já atualizado para a linha VHT, que eu fiz um vídeo completo falando sobre esse motor, todos os detalhes técnicos, padrões construtivos, vou deixar o link na descrição também. Comando de válvulas simples no cabeçote, acionado por correia de entrada, sem segredos, potência que já é de 101 cavalos na gasolina, 104 no etanol, e o torque 15.4 kgfm na gasolina, 15.6 no etanol. É um carro de 1.100 kg, hatch compacto premium, relação de peso e potência 10.6 kgfm. É um carro que na prática você vai ter um bom desempenho, tem bastante torque embaixo nesses motores VHT, então muito bom para o dia a dia e até mesmo para você fazer algumas viagens aí sem maiores problemas. Câmbio manual de 5 marchas, MQ200, excelentes engates, justos, precisos, um dos melhores aí no mercado com relação à precisão nos engates. Porém, o porta-malas é bem pequeno, conta com 270 litros de capacidade, tem banco traseiro rebativo de série e podia vir com o opcional de banco traseiro bipartido, então vale observar esse detalhe também quando eu estiver olhando um polo desse para comprar. Medida de pneus, o 9555 15, pneus mais largos para dar mais estabilidade, porém, o perfil é um pouco mais baixo que joga contra na questão do conforto ao rodar. Consumo na cidade 6.2 km por litro com etanol, 9.4 km por litro com gasolina. Estrada 8.1 no etanol, 12.1 na gasolina. Andando de forma tranquila na estrada, você consegue ir seus 14 a 15 km por litro sem maiores dificuldades. Se resolver pisar um pouco mais, esticar marchas, prepare, porque o consumo vai ser mais elevado, infelizmente. Mas entrega uma lista de equipamentos de série já contando nessa versão Sportline, com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, sendo que o retrovisor do lado direito tem a função tilt-down, que quando você engata a marcha ré, ele baixa o espelho automaticamente para você visualizar melhor a guia, além de alarme, roda de liga leve, ar-condicionado, farol de neblina e encosto de cabeça para quem vai nas laterais do banco traseiro. Mas contava com os opcionais de ar-condicionado digital, dupla airbag frontal, mais freios ABS, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, computador de bordo, lanterna traseira de neblina, sensor de estacionamento traseiro e o encosto de cabeça para quem vai no meio do banco traseiro. E o sistema de som também era opcional se equipado vinha já com leitor de CD, USB, cartão de memória e Bluetooth. Bem, completinho se tratando de um hatch compacto ano 2011, que tem como principais pontos positivos o seu motor confiável, resistente, desde que você cuide da manutenção básica, que é utilizar o óleo correto como manda o manual do proprietário. Esse motor não aceita outro óleo. Seguindo essa manutenção básica, é um óleo fácil de encontrar no mercado, tem muitas opções aí que atendem a norma interna da Volkswagen e que você pode usar tranquilamente que você não vai ter problemas com esse motor. Preços de peças na média, nada de exagerado, bom desempenho, consumo de combustível razoável, dependendo da sua forma de guiar, boa lista de equipamentos, se você pegar com a maioria daqueles opcionais, melhor ainda, excelente dirigibilidade, ótima estabilidade, é um carro que já tem uma suspensão mais durinha, que passa um pouco mais de esportividade, além disso, carroceria totalmente soldada a laser, então tem uma melhor rigidez torcional, passa mais segurança em curvas de alta velocidade, é um carro de boa altura do solo, não raspa o fundo com facilidade, por essas outras razões, hoje é um carro aí de boa revenda, bem procurado no mercado, que não cai muito de preço frente aos seus concorrentes. Mas ele tem seus pontos de atenção, o porta-malas é pequeno, no acabamento é ruim, plástico duro para todo lado, faz o ruído com o passar do tempo, espaço interno para quem vai no banco traseiro, também não é dos melhores, e os pneus são de perfil baixo, que jogam contra na questão do conforto a rodar. Mas passando agora para a segunda parte do nosso vídeo, vamos falar aqui de carros mais espaçosos, com motores maiores, mais bem equipados, começando aqui com um sedã médio, bem interessante, que seria o Nissan Sentra, versão S, motor 2.016, válvulas flex manual 2012, tabela 32.291 reais, Sentra B16. O motor é o MR20DE da Nissan, que eu também já fiz um vídeo falando só sobre esse motor, todos os detalhes de projeto dele também, vou deixar o link na descrição. É um motor de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente, então aqui já é uma manutenção a menos, para você se preocupar, não precisa ficar trocando correria dentada, assim como nos exemplos de veículos que eu falei anteriormente, então bem positivo, e conta com variador de fase para o comando de admissão. E a potência aqui é de 143 cavalos em qualquer combustível, e um torque de 20.3 kg ou força metro também em qualquer combustível, apesar de ser flex, esse carro não muda o desempenho, se você optar por um combustível ou outro. Sedã médio de 1.315 kg, a relação de peso e potência ainda fica em bons 9.2 kg por cavalo, desempenho muito bom aí na estrada. E conta com o câmbio manual de seis marchas, tem uma sexta marcha extra para você baixar um pouco o giro ali em velocidades de cruzeiro, e melhorar um pouco do consumo de combustível. Porta-malas é muito bom, conta com 442 litros de capacidade, adequado para um sedã médio, conta com banco traseiro rebatível, bipartido, e abertura pantográfica da tampa, que também é um detalhe a mais aí, bem positivo nesse carro, para evitar de danificar as suas bagagens, quando você encher muito esse porta-malas. Pneus são nas medidas 205, 55, 16, bem comuns de você encontrar aí para esse aro, e o consumo na cidade é de 6.5 km por litro, com etanol 9 na gasolina, estrada 8.4 no etanol e 12 na gasolina. É claro, é um carro um pouco mais pesado, motor 2.0, não vai ser aquele carro econômico, mas em compensação, ele vai te entregar um bom desempenho para você viajar com 4, 5 pessoas mais bagagens, sem sentir tanto aquele peso extra, o que é ótimo. E a lista de equipamentos dessa versão S, que é uma intermediária nesse ano modelo, já vinha de série com direção elétrica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, mais freio ABS, farol de neblina, cinto de três pontos para todos os ocupantes e Isofix. E o sistema de som de série, com leitor de CD, USB e comandos no volante. E os pontos positivos principais de você pegar um Sentra desse, é a sua robustez, confiabilidade mecânica, sim, é um dos motores 2.0 aspirados no nosso mercado de usados, mais confiáveis, não quebra com facilidade, motor que tem uma boa oferta de peças, sem maiores problemas, claro que não vai ser barato de manter, quanto os que eu falei anteriormente, mas está dentro da média, comparado com os concorrentes. Carro de bom espaço interno, para quem vai no banco traseiro, acabamento também na média, comparado com os concorrentes, confortável a rodar, ao mesmo tempo em que ainda entrega uma boa estabilidade, uma suspensão bem equilibrada entre essas duas características, além de ser um carro de boa capacidade de porta-malas, e também hoje está num preço mais acessível, comparado com vários de seus concorrentes, porque desvalorizou um pouco mais, é um carro hoje mais difícil de revender. Além disso, é um carro que não foi homologado para receber reboque traseiro, então não dá para puxar uma carretinha aí, se você precisar. Peças de acabamento também, de uma forma geral, são um pouco mais caras, isso tende a fazer o seguro desse veículo também ser um pouco mais elevado, por essas outras razões, você vai ter que ter um pouco mais de paciência quando quiser revender um carro desse. Mas se você não quiser passar por isso, quiser um carro que revende muito fácil, dá para pensar no seu concorrente, que é o Toyota Corolla, versão SEG 1.816, válvulas flex automático, ano 2006, tabela 34.989 reais. Eu sei, eu estou comparando aqui um Sentra 2012 manual, versão intermediária, com o Corolla 2006 automático, versão top de linha, e o Corolla ainda está um pouco mais caro, mas mesmo que fosse versões semelhantes, o Corolla ainda seria bem mais caro que o Sentra, porque é um carro mais procurado no mercado, é um carro bem valorizado, não cai de preço com facilidade, então você tem que desembolsar um pouco mais de grana para pegar um Corolla, mesmo sendo um pouco mais antigo do que o Sentra, olha só que curioso. E aqui, é um veículo já equipado com o motor da linha 1ZZ-FE, ainda não era flex nesse ano de 2006, é um duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente, e variador de fase para as válvulas de admissão. Então, a potência é de 136 cavalos, com um torque de 17.5 kg, força a metro, apenas movido a gasolina. Para um sedã médio um pouco mais leve, 1170 kg, a relação aqui de peso e potência fica em esplêndidos 8.6 kg por cavalo, desempenho mais que suficiente para você viajar e sem sustos. Mesmo com o câmbio automático de apenas 4 velocidades, é o A245E, acoplado ao motor para o conversor de torque, de arrancadas um pouco mais suaves, trocas de marchas também da mesma forma, é um câmbio mais voltado para o conforto, suavidade ao rodar, mas é um câmbio que na prática parece até que ele tem mais marchas, é um câmbio que trabalha muito bem uma desmultiplicação das marchas junto com o conversor de torque para buscar sempre o melhor giro de acordo com a sua exigência ao acelerador. E isso se reflete principalmente na economia de combustível, é um carro automático até bem econômico, vou falar do consumo já já. O porta-malas tem 437 litros de capacidade, praticamente empatado lá com o Sentra e conta com o banco traseiro rebativo e bipartido, só não tem a abertura pantográfica da tampa aqui no Corolla. Os pneus são nas medidas 1.956015, não são de perfil tão baixo e o consumo na cidade é de 8.5 km por litro na estrada chega a fazer 13. Na prática dá para fazer até um pouco mais se você pegar pouco trânsito. E de série nessa versão top de linha já vinha com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas quatro portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, controlador de velocidade, duplo airbag frontal, mais frizz ABS, bancos de couro, faróis e lanternas de neblina, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. E o sistema de som vinha com leitor de CD e comandos no volante. Não esqueça, estamos falando de um carro 2006, não dá para esperar, conexão USB, Bluetooth, era muito raro de ver isso num carro nessa época, então, aqui está condizente. Pontos positivos principais de um Corolla desse é a sua confiabilidade e resistência mecânica, motor realmente feito para durar, não quer dizer que você pode comprar um carro desse de olho fechado, tem que fazer a mesma avaliação com o mesmo critério que você faria para olhar qualquer outro carro. aqui é um motor bem confiável, mas tem que estar com as manutenções em dia também, senão pode quebrar como qualquer outro. Hoje tem-se aquele mito de que o Corolla é um carro inquebrável, que o Civic também é um carro inquebrável, são carros que não dão problema, então, pode ser que algumas pessoas esqueçam ou deixem de lado uma manutenção básica como uma troca de óleo, vão adiando um pouco, ah, o carro não quebra, não posso esperar mais um pouco, só que uma hora pode dar problema, então, é muito importante você pegar um carro desse também de boa procedência, tem que ter uma atenção redobrada, esses carros hoje também você vai ver aí com quilometragens bem avançadas, um carro que geralmente quem compra, compra para rodar muito, então, tem que ter uma atenção redobrada quando for avaliar um carro desse, mas é um carro com boa oferta de peças, que você encontra tudo com facilidade no mercado, de bom desempenho, bom consumo de combustível, tem um câmbio automático também bem confiável se você pegar um que também tenha sido bem cuidado, passado pelas trocas de óleo ali periódicas preventivas, bom conforto ao rodar, suspensão voltada para essa característica também, bom acabamento interno, soft touch ali em todo o painel central, bancos em couro de excelente qualidade, bons encaixes entre as peças, boa textura dos materiais utilizados, boa capacidade de portar malas, espaço interno para quem vai no banco traseiro também é muito bom, e é um carro bem procurado e no mercado de excelente revenda que você não vai perder muita grana com ele, quando quiser revender e vai vender com muita facilidade, mas como pontos de atenção, o motor exige ajuste de folga de válvulas, é um detalhe que muita gente não sabe que tem que fazer no Corolla, principalmente esses mais antigos 1.8, eles trabalham com tuchos mecânicos que não se autoajustam com o passar do tempo, se você não fizer esse ajuste de folga de válvulas a cada 40 mil quilômetros ou dois anos em média, é um motor que pode começar a perder potência e gastar mais combustível, o que não queremos na verdade, também nesse ano de 2006 mesmo, na versão top de linha, eu digo que ainda pecou um pouco na lista de equipamentos a não oferecer computador de bordo que vários concorrentes já entregavam, mas é um detalhe que para muitas pessoas pode não fazer diferença, além disso, não é aquele carro de excelente estabilidade, não é aquele carro para você abusar muito nas curvas, ele tem uma suspensão mais voltada para o conforto, então atenção redobrada nesse detalhe, e hoje está um veículo super valorizado, como vimos em números, na verdade, você com o mesmo valor de um Sentra 2012 só consegue pegar um Corolla lá para o ano de 2006, no máximo um 2007, então tem que botar na ponta da caneta e ver se vale a pena você pegar um carro mais usado, mais antigo um pouco pela facilidade de revenda, porém que vai ser mais difícil você encontrar um aí com a quilometragem um pouco mais baixa e com uma melhor procedência, tem que ter atenção antes de comprar um carro desse como qualquer outro. Passando para o sétimo da lista, para você que gosta de um hatch médio, dá para pensar no Chevrolet Astra Advantage, 2.08 válvulas Flex Manual 2011, tabela R$ 34.462, o último Astra do nosso mercado, equipado com motor GM Família 2, que eu também já fiz um vídeo completo falando só sobre esse motor, também vou deixar na descrição, comando de válvulas simples o cabeçote acionado por correia dentada, aqui você tem que fazer a troca da correia dentada ali periodicamente como manda o manual do proprietário. E nessa última atualização aqui para o Astra, esse motor entregava uma potência de 133 cavalos na gasolina e 140 no etanol e um torque de 18.9 kg de força método na gasolina e 19.7 no etanol, números excelentes para um hatch médio de 1.180 kg, considerado até leve. A relação de peso e potência fica em 8.4 kg por cavalo e na prática é um carro que passa a sensação de ter ainda mais desempenho porque o motor de duas válvulas por cilindro característica desse motor principal é entregar bastante torque o torque máximo já em baixos giros ali até no máximo 3.000 rpms então você esticou um pouco a marcha ali que seja ele já está empurrando o máximo que ele pode e ele vai te dar uma resposta muito boa ao retomar velocidades ao fazer ultrapassagens aí com certeza. O câmbio é manual de 5 marchas o F17 E5 Plus WR relações mais alongadas para aproveitar esse desempenho que esse motor entrega e o porta-malas tem 370 litros de capacidade conta com o banco traseiro rebativo e bipartido aqui um porta-malas médio para a categoria tendendo a ser um pouco pequeno e os pneus são nas medidas 205, 55, 16 bem comuns e preciário consumo é um pouco elevado cidade 5.8 no etanol 8.6 na gasolina estrada 7.8 no etanol 11.6 na gasolina motores GM e familia 2 também são bem conhecidos por ter um consumo mais elevado de uma forma geral mas entrega uma boa lista de equipamentos até para a época já vinha de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade vidro elétrico nas quatro portas travas e retrovisores elétricos alarme rodas de liga leve ar-condicionado digital além de ajuste da lombar para o banco do motorista retrovisor fotocrômico cinto de 3 pontos para todos os ocupantes porém encosto de cabeça só para quem vai nas laterais e faróis e lanternas de neblina e o único opcional disponível aqui nesse ano modelo era o duplo airbag frontal senti falta aqui dos freios ABS mesmo como opcionais não tinha disponíveis aí nesse Astra nesse ano modelo e o som vinha de série com leitor de CD USB e conexão Bluetooth em conectividade estava ali mais ou menos alinhado com vários de seus concorrentes pontos positivos principais robustez confiabilidade mecânica peças baratas tudo fácil de encontrar um dos motores 2.0 aí do nosso mercado de usados mais baratos de manter aí no dia a dia com bom desempenho excelente até eu diria boa qualidade do acabamento interno soft touch ali no painel central bancos em veludo também de excelente qualidade além de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro porta-malas de capacidade mediana carro de excelente estabilidade ótima ergonomia que também entrega bastante pelo valor que ele cobre pelo seu ano de fabricação mas tem seus pontos negativos o consumo de combustível é alto também é um carro baixo em relação ao solo costuma raspar com facilidade e hoje já passa por escassez de peças de acabamento é um carro que já saiu de linha há um bom tempo mais de 10 anos então é difícil de você conseguir fazer um seguro quando conseguir também pode ser um pouco mais caro e peças aí de uma forma geral mais exclusivas de acabamento estéticas podem ser mais caras parte mecânica tranquilo de manter aí sem problemas passando para o oitavo da lista para você que gosta de um SUV não esqueci de você dá para pensar no Hyundai Tucson GLS 2.016 válvulas gasolina automático 2009 tabela R$ 33.149 aqui é equipado com o motor da linha Beta duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correr dentado e variador de fase para as válvulas de admissão potência de 142 cavalos e torque de 18.8 kg força metro aqui é um monocombustível abastecido apenas a gasolina SUV médio pesado 1.549 kg relação de peso potência 10.9 kg por cavalo é um carro de resposta de desempenho um pouco mais lento ainda mais nessa versão com câmbio automático de 4 velocidades é o F4 A42 que possui trocas de marcha suave sem trancos é acoplado ao motor também com o conversor de torque só que na prática ele amarra um pouco o desempenho desse carro que já é um pouco limitado mas tem um bom porta-malas 528 litros de capacidade conta com banco traseiro rebatível bipartido dá para levar bastante coisas nesse SUV com certeza pneus medidas 235 6016 pneus largos perfil alto aro grande prepare o bolso porque são pneus bem caros a vantagem é que eles entregam excelente estabilidade e segurança ao fazer curvas consumo também é elevado já dá para imaginar 8 km por litro na cidade 9.5 na estrada mesmo você andando de forma tranquila só na casquinha ali do acelerador no máximo ele vai fazer seus 10, 10.5 na estrada é um carro de fato bem pesado que você vai ter que forçar um pouco mais ali numa subida ainda mais se tiver com passageiros e porta-malas lotado lista de equipamentos de série versão GLS vem com direção hidráulica com ajuste de altura vidro elétrico nas quatro portas travas e retrovisores elétricos com rebatimento além de alarme rodas de liga leve ar-condicionado digital controlador de velocidade faróis de acendimento automático duplo airbag frontal mais freios ABS faróis de neblina e encosto de cabeça para todos os ocupantes e opcionais de banco de cores e sensor de estacionamento traseiro sistema de som apenas com leitor de CD é o que tinha disponível aí nesse ano o modelo do Tucson que tem como principais pontos positivos a sua robustez confiabilidade mecânica também um dos motores 2.0 mais confiáveis do nosso mercado é difícil você ver um carro desse aí na oficina quebrado esperando peça um motor bem confiável feito realmente para durar tem boa oferta de peças que você encontra com facilidade carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro boa qualidade do acabamento de uma forma geral inclusive também fiz um vídeo de avaliação completa dessa Tucson que eu vou deixar o link na descrição para você conferir também carro de bom conforto ao rodar quanto com suspensão traseira do tipo Multilink então ao mesmo tempo que passa bom conforto passa também boa estabilidade ao fazer curvas posição mais altinha de guiar o mínimo que se espera de um SUV carro também de boa altura do solo não raspa com facilidade e é bem procurado pelo segmento nessa faixa dos 35 mil reais eu diria que é uma das melhores opções aí para quem quer um carro dessa categoria mas como ponto de atenção saiba que o desempenho é fraco principalmente nessa versão com câmbio automático vai ter respostas mais lentas falta computador de bordo falta ponteiro de temperatura no quadro de instrumento que eu também considero importante que tenha em todos os carros e claro um dos principais problemas desse veículo é o seu consumo de combustível que vai ser bem elevado infelizmente mas para você que fica até o final dos nossos vídeos sabe que eu sempre preparo um bônus na verdade aqui é para você que gosta de um sedanzão grande uma barcona mesmo dá para pensar aqui no Honda Accord versão LX 2.016 válvulas motor só a gasolina câmbio automático ano 2007 tabela 32.974 aqui é para você sair do senso comum você gosta de um sedã mas não quer um Corolla não quer um Sentra quer um carro um pouco mais exclusivo talvez seja uma boa opção de compra aqui ele já vem equipado com o motor da linha K20 mesma família lá dos motores do Civic SI e alguns outros aí dessa época mas aqui é um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão aqui o variador do tipo VTEC bem comum e da Honda a potência é de 750 cavalos e o torque é de 19 kg força metro sedã grande de 1440 kg não é nada leve mas a relação de peso e potência ainda fica em bons 9.6 kg por cavalo vai entregar um desempenho bem satisfatório ainda com certeza o câmbio é automático de 5 velocidades convencional aí da linha Honda bem confiável bem resistente desde que você pegue um aí de boa procedência que tenha passado pelas trocas de óleo preventivas o porta-malas tem 446 litros de capacidade e conta com banco traseiro rebatível e bipartido pneus são nas medidas 205-6016 são pneus de perfil um pouco mais alto comparado com aqueles 20555 para favorecer um pouco do conforto ao rodar e o consumo aqui pelo menos em dados oficiais ele surpreende muito positivamente é um carro que na cidade faz 8.9 km por litro na estrada 14.3 eu digo que é difícil para um carro grande desse você conseguir essas médias ainda mais automático apesar de ter 5 marchas tem uma quinta marcha ali para baixar o giro na estrada você vai ter que pegar um trânsito mais livre vai ter que andar de forma bem suave com esse carro para bater essa média mas de uma forma geral é um carro que pode ser relativamente econômico comparado com seus principais concorrentes e nessa versão de entrada do Aqua nesse ano modelo a versão LX vinha de série equipado com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade vidro elétrico nas quatro portas travas e retrovisores elétricos alarme rodas de liga leve ar-condicionado controlador de velocidade quatro airbags mais freza BS com EBD além de cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e apoio de cabeça só para quem vai nas laterais do banco traseiro e claro os dois dianteiros e o único opcional disponível nessa versão eram os bancos de couro e o sistema de som vinha de série com leitor de CD apenas não tinha nem comandos no volante então é um carro que para a sua categoria pode não ser dos mais bem equipados mas ainda assim entrega o mínimo necessário para o seu ano de fabricação para não fazer feio e por um preço até bem acessível e os pontos positivos principais de você pegar um ácord desse a sua robustez confiabilidade mecânica o motor também bem projetado feito para durar não quer dizer que é um motor barato de manter é um motor de peças um pouco mais caras infelizmente mas entrega um bom desempenho bom consumo de combustível relativamente falando ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro ótimo acabamento qualidade dos materiais utilizados em todo o revestimento interno de excelente textura bem agradável carro de excelente estabilidade também ao fazer curvas é um dos pontos mais elogiáveis da linha Honda esse ácord por exemplo conta com suspensão traseira do tipo duplo A independente então passa bastante segurança em curvas ao mesmo tempo e que ainda passa um certo conforto ao rodar por essas e outras razões eu digo que é uma excelente opção de sedan grande que entrega bastante também pelo valor que ele cobre pelo seu ano de fabricação mas ele tem seus pontos negativos para você ficar ligado lista de equipamentos como eu disse não é das melhores é um carro que nessa geração já saiu de linha há bastante tempo então passa por escassez de peças de acabamento se você precisar de um aplique plástico uma chave de seta um botão interno ali do painel pode ser mais difícil de encontrar e se encontrar vai ser mais caro peças mecânicas como eu disse são mais caras apesar desse motor ser da mesma família K20 lá do Civic aqui ele não é um motor exatamente igual muita coisa ali é diferente lá do Civic então muitas peças não são intercambiáveis o que vai dificultar um pouco mais ainda uma manutenção tanto preventiva quanto corretiva é um carro também baixo em relação ao solo costuma raspar o fundo com facilidade é um carro grande comprido dimensões maiores exige um espaço maior para você manobrar para você estacionar e também é um carro de revenda mais difícil não é todo mundo que gosta dessa proposta de sedã grande é uma categoria não muito procurada no mercado então tem que ter um pouco mais de paciência quando quiser revender mas me diga você frente a todas essas sugestões qual desses você levaria para a sua garagem ficou faltando algum outro carro interessante na faixa dos 35 mil que eu não falei nesse vídeo deixa aqui nos comentários quero ouvir a sua opinião quero ouvir a sua sugestão e se você gostou desse tipo de vídeo eu vou deixar aqui no final uma playlist com vários vídeos nesse formato para você que ainda está na dúvida quer gastar um pouco menos aqui já tem vídeo quer gastar um pouco mais de 35 mil aqui também você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para a sua garagem no mais é isso obrigado por assistir aquele abraço e até o próximo vídeo